A Comunidade Portuguesa de Timor-Leste celebra a Loura Mundial Portugal. Louran se anulou fulano em junho no dar a Loura Importante da Comunidade Portuguesa Cira, Lílio e a Timor-Leste, hoje celebra a Loura Mundial Portugal, Ramuto, co-presidente da República do Zé Ramos Horta na Entidade Cira e a Escola Portuguesa Dili, sexta-semana. Embaixadora de Portugal e Timor-Leste, Emanuela Freitas, Bairros Atetem, Portugal ao Timor-Leste no dar nação amigo, nem se continua a meter em amizade e o futuro. Hoje, Timor-Leste, dono do seu próprio destino, continua e continuará a ser o elo mais forte ligação de Portugal ao Oriente, pela história, pela amizade e pelo afeto que se instalou entre os nossos povos e países. Timor-Leste acaba de celebrar 20 anos de restauração da independência e este momento de glória foi partilhado com muita alegria pelo povo português que acompanhou à distância as celebrações e ainda pelo mais alto representante da nação, o Presidente de Portugal, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que se julgou para o efeito de Timor-Leste numa visita a vários títulos inesquecível. Aproveita a oportunidade para enaltecer, e nunca será de mais fazê-lo, o papel decisivo das Nações Unidas no processo de autodeterminação de Timor-Leste, uma invulgar história de sucesso na resolução pacífica de conflitos no âmbito das Nações Unidas. Presidente da República, José Ramos Horta, congratula a comunidade portuguesa no agradecível a Portugal em apoio ao Timor-Leste durante a luta à libertação nacional. A relação de amizade, solidariedade e cooperação entre os nossos dois países, dentro do quadro da cooperação bilateral, quer no ser comunidade de países de língua portuguesa, são cada vez mais intensas e reforçadas para benefício mútuo e de amizade. Mais uma vez digo que é com muita honra que participo hoje desta celebração, aqui na Escola Portuguesa de Dili, numa altura em que ninguém acreditava num Timor-Leste livre, soberano e livre, Portugal e o seu povo nunca desistiu. Sempre apoiou e lutou pelo nosso direito à autodeterminação, nunca abdicando das suas convicções e sempre se revelando imune a pressões de origem geopolítica ou econômica. Participa em celebração do Ordem Mundial Portugal, né? Membro órgão soberano CIRA, corpo diplomático no convidado CIRA-Celo. Bem-vindo a Ximenez, Agostinho da Costa, de Yemen.